Música 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 Aqui este taller é o que estás fabricando? Te mostro o meu taller? Vem uma vez e te mostro o meu taller. É aqui que trabalha? Vou achar mais... A luz. Muita luz? Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Se você meter a zona de regra, o melhor, você seguir. Ok. Para isso, você parece um garajinho de casa. Um taller de pico? Não. Cê é a pedaço de pico? Não. E eu te comento sobre isso. Sim, eu vou te explicar isso aqui. Sim, sim. Vou te comentar sobre isso? Sim. Estas foram os primeiros amplificadores atumidos. Ah, então? Aqui foi onde começamos, como te comentaste, com os picôs coréanos pequenos com os amplificadores atumidos. Isso são os primeiros amplificadores atumidos. É por isso que vamos começar com os primeiros pequenos. E aí? Não, não, não. Ei, não é como... Essa é a amplia aí. Ok? Os amplificadores, de agora, estão transitorizados. Não, não, eles estão aqui, eles estão aqui. Não tem tudo. E não tem tudo. Não. Então, que você faz com os picôs? O que você pensa das pequenas, das pequenas, das pequenas, das pequenas para escutar MP3? Excelente. O que você pensa da gente que escuta música no telefone celular? Está muito bem. Não, não censura isso para nada. De pronto, causa alguns acidentes, mas... Excelente. Olha só. Está bem? Está excelente? Posso ver se a gente que fala hoje agora? Você precisa dessa cabinet, mas... Olha só. Então, você vê que aqui? Um pouco como um machado. Não pode passar. Olha só um machado, certo? É o volume que nos mete em joia, que nos faz montar, que nos faz montar. É assim pensar no sistema de famaia. O que é que é que é que é grande? O que é que é grande? O que é que é que é grande? Eu poderia ser capaz de bater no Paranquia, até a Jamaic, é quase fácil. Você poderia fazer uma competência entre a Jamaica e a Jamaica, que quase estarão ao frente, no mercado. Muito bom! Certo! Claro! E esse que é? Pico que está fazendo? Nós somos fabricantes de Pico. Eu tenho 40 anos de estar ali, fabricando pico. Minis pico, que são profissionais... é aliás tem 40 anos que eu fiz pincos por isso, eles me faziam isso e meus filhos são pequenos, agora eles são pequenos e eles são pequenos, e eles são pequenos e eles têm vontade, com... com muita dúvida, com certeza, mas eu tenho um pouco de potencia os fabricantes de pincos, tem uma grande família amam muito com os artistas que tiverem e trabalham com os artistas, os discos E o mundo dos grupos é uma família grande, também está com artistas que pintam, com projetos, que se destacam de vários discos. É uma família grande, pintores, DJs, fabricantes de fases, pessoas que fabricam os apresentadores, é uma família numerosa. Outros comercializam os discos. Outros comercializam os discos. É uma família muito grande, não é grande. Outros comercializam os discos. Os discos. O que é isso é melhor? O que é isso? É um bom mensagem para todas as mamãs. É um bom mensagem para todas as mamãs. É um bom mensagem para todas as mamãs. É um bom mensagem.